virar aquela chavinha. Vota o Distrito de Itaupuro para permitir o processo de acontecer. Com recall. Bota um patrão no Rodrigo Pacheco. Ele fica sabendo que se ele pisar um centímetro fora da linha, você demite ele. E você vai ver o Rodrigo Pacheco virar um paladino da democracia. É óbvio, mas gritante, ululante. Quer dizer, é um desgaste você ficar discutindo essas lateralidades. Como é que ele vai botar isso? Como é que ele vai botar aquilo? Se ele vai passar por Alcolumbre, se ele vai passar por... Cara... O Fernão, eu ontem eu bati um papo ontem com o teu primo, o Luiz Felipe, ele estava falando que ele morou na Suíça. Aí ele falou que o suíço ele fica gozando francês porque o francês vai pra rua, faz protesto, faz greve, aquele negócio todo. Aí o suíço fica rindo e fala assim Por que é que vocês deram esse poder pro político? A gente resolve entre a gente. Você deu pra ele e agora tá correndo atrás dele com um trator lá, pô. Na Suíça, que é a democracia que tem 700 anos de idade, você com 50 assinaturas, você homologa uma proposta de mudança da Constituição da República. É claro que pra... Vai a votação. Essa coisa você precisa ter a maioria dos votos de todos os eleitores. Mas você homologa. Então, nenhum... Ali, só os cidadãos estão seguros, os políticos estão permanentemente inseguros, que é o que tá certo. Você topar essa inversão, que 200 milhões de pessoas fiquem submetidas a 580 que tem lá, é uma coisa de uma enormidade, inadmissível. Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente fica nisso 500 anos. E com essa coisa. Quem fica indignado é burro o suficiente pra ficar indignado com outra coisa que não muda absolutamente nada. Porque, na cabeça do brasileiro comum, ele... Então fica aqui, não. Vamos por ali gente de bem. Não existe isso, cara. Você não entendeu ainda? A democracia foi inventada. Por que não existe isso? É o único sistema político que parte do pressuposto que nós somos corruptíveis, falhos, muito mais propensos ao erro do que ao acerto. e que por isso você tem que ter um sistema que não permita o erro transitar livremente. Você vai fechando essas portas e com o compromisso de entender que você também, ao fazer isso, pode estar fazendo errado. Então você fechou essa porta demais aqui e na próxima você vai abrir mais um pouquinho, porque é assim que nós somos. Num momento você precisa fechar demais, no outro você precisa fechar de menos e você precisa ter essa liberdade e essa flexibilidade, senão a tua vida vira esse inferno que é a vida do brasileiro. E você trabalha, trabalha, trabalha e anda para trás. E quando você fez tudo certo para garantir que você vai ter uma velhice fora do quadro da miséria, vem um cara, puxa o teu tapete e toma tudo o que você tem. E muda a regra. E você não tem defesa nenhuma contra isso. Por quê? Porque você é burro. Porque você deixa. Porque você não mexe naquilo que é essencial.